Música Olá, o talento de renomados escultores deu forma a um material pesado, o aço, e o transformou em obra de arte no primeiro simpósio internacional do Instituto Arcoso de Balneário Pissarras. Vamos ver a matéria especial feita pela TV Univale para o Canal Futura sobre o simpósio que aconteceu no mês de abril lá no Instituto Arcoso. As faíscas da solda no aço já provocam um efeito especial e é assim, em plena produção, que dez escultores usam o talento para fazer obras de arte a partir de materiais pesados. E tudo começou quando um dos donos da empresa, o Seu Gilson, quis comprar uma obra de arte e aí a assessora dele me ligou perguntando aonde se encontraria uma escultura e acabou que na hora eu sugeri a ele que ele tenha aqui um laboratório de alquimia que ele podia transformar a matéria-prima dele não só em tecnologia, mas em arte também. E casou muito bem essa harmonia entre a tecnologia e a arte. É no chão da fábrica que eles desenvolvem as estruturas que vão ganhando forma. É um trabalho que exige força e dedicação. Nós aqui estamos tendo uma oportunidade única, onde os escultores, com toda a sua sensibilidade, estão transformando o material de uma empresa, que é material frio, metálico, em sensações, em emoções. E isso é muito importante. A artista argentina capricha nos detalhes. Enquanto eles trabalham, a comunidade pode ver todo o movimento da arte que ganhou o espaço de produção de tanques para postos de gasolina e outros produtos metalúrgicos. É muito interessante, claro, para nós escultores, porque os eventos, como os simpósios, se fazem em lugares abertos, em praças, porque dependem quase sempre de questões culturais e não em um ambiente de fábrica. Os operários da fábrica também puderam experimentar a arte através da integração com os artistas. A melhor coisa que pode acontecer para nós, artistas, é essa integração funcionário e artista. Então é uma troca de conhecimento, de gentileza. Essa troca, eu acredito que seja a maior riqueza do evento. A gente não sabe história, registro no mundo de alguma outra indústria que tenha abertas portas para acontecer um evento de arte, cultura, em plena operação, com a indústria em plena operação como a gente tem. Então eu acredito que tem muito a agregar para a nossa equipe e para os artistas também, porque acredito que eles nunca tenham passado por uma experiência como essa. Você aprende a dar valor no seu trabalho, porque eles do nada, do nada eles criam várias coisas, são muito perfeccionistas, muito caprichosos, têm muito carinho pelo trabalho deles. Então eu acredito que a gente está absorvendo muito e eu acho que a gente vai levar para o nosso dia a dia também esse aprendizado. Bom, só corrigindo aí, o simpósio aconteceu no mês de março, as esculturas estão lá na indústria Arcos, em Balneário e Pissarras, mas parte delas vai estar em exposição na Univale, aqui no campus de Itajaí, a partir do dia 15 agora de agosto. Aqui no estúdio eu converso com a Natália Uriarte, que é assessora de comunicação da indústria Arcos, e também com a Anne Fernandes, que é a curadora da amostra. Obrigado pela presença de vocês. Natália, é uma experiência incrível, né? Levar os artistas para um chão de fábrica, né? Como a gente viu aí, essa matéria foi feita em março, eles ainda estavam fazendo as esculturas, né? E a empolgação desses artistas e dos funcionários é muito bacana, toda essa integração, né? É verdade, e nós conversávamos aqui enquanto passava a matéria, que todo esse movimento, essa dinâmica que aconteceu ainda nos emociona. Nós ficamos com toda essa carga, esse legado que esses artistas deixaram, e a nossa equipe também, no nosso canteiro, que a gente fala que é o Jardins da Arcos, né? Então, as obras estão lá conosco, mas a gente tem a intenção de compartilhar com toda a sociedade. Então, a gente traz para a Univalho, até como uma homenagem pelos 50 anos aí de universidade, algumas das obras feitas lá no simpósio em março. Foi um período muito intenso, foram 10 dias de muita produção e de muito trabalho, tanto dos artistas também quanto da nossa equipe. Como é que foi selecionar esses artistas, Anny, para ir lá para a fábrica, convencê-los a transformar aquele material bruto, né, em obra de arte? O Jorge já tem alguma experiência com materiais maiores, assim, né? Como esquilão de vidro que ele faz e tudo mais, né? Resina. Resina, né? É, convencer a empresa foi a parte mais fácil, porque foi uma das vezes que eu vi uma parcela muito grande de respeito à produção artística, né? E talvez por isso me emocione ainda, porque o respeito à produção de arte, a gente sabe que não é muito fácil produzir arte, né? Hoje nós já temos um pouco mais de respaldo governamental até e também na comunidade, né? Para que a gente possa produzir arte com dignidade. Mas dentro da Arx, isso foi tão presente que todos esses artistas, né? Que foram escolhidos para essa produção, eles mantêm contato conosco até hoje. Eles mandam e-mail pelo menos uma vez por semana e entram no Facebook e eles participam de simpósios pelo mundo afora. Agora mesmo tem dois deles, três deles participando de um simpósio internacional e eles mandaram um depoimento falando, né, que é muito bom eles estarem lá, mas que a todo momento eles lembram do respeito que eles tiveram aqui dentro da empresa. E, claro, todo o respaldo que eles tiveram em material, em mão de obra, né? Isso foi inesquecível para eles e para nós também. E quanto à escolha desses artistas, a Arx lançou um edital nos países em que ela tem sede e foi Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. E esses artistas, então, mandaram propostas e a partir dessas propostas nós fizemos a escolha, né, para poder fazer uma curadoria com a seriedade que esse evento merecia. E o Jorge, o papel dele foi muito importante porque ele fez a ponte entre a tecnologia e a arte. Por ele dominar o material, por ele já trabalhar com solda, ele pôde fazer a ponte entre essas linguagens, né, empresa e artista. E ficar na linha de produção junto com esses artistas e com os técnicos da Arx. Então foi muito bonito, assim, foi pensado em cada detalhe. E trazer essas obras para dentro da Univale, que foi, nós poderíamos levar para qualquer lugar do planeta, né, até, pensamos até em levar para alguns lugares em que a Arx tem sede, mas a Universidade, né, a Univale, é um campo de, não só de conhecimento, mas também um campo muito importante para a comunidade da região, né. E o seu Gilson e o seu João, a Arx, o quiseram homenagear os 50 anos da Univale. Então acho que é um privilégio para a Universidade ter essas obras aqui, né, ter essa empresa que poderia escolher qualquer outro lugar e com toda a pompa também que merece. Então foi uma parceria muito, muito boa. O reitor prontamente aderiu à ideia, né, o nosso vice-reitor também, o professor Sequinel. E aí as equipes que estão nos ajudando, né, eu também sou professora da Univale, meu coração também é da Univale. E aí foi feita essa parceria que eu acho que vai enriquecer toda a comunidade. É um campo aberto, né, para novas ideias, né, pesquisa e para a arte também, né? É uma área de conhecimento muito importante, né, e a Univale tem o seu curso de artes visuais, que formou já a primeira turma, e é um curso reconhecido hoje por quem já se formou, pelas pessoas que atuam na área, né, pelo MEC que veio aqui e falou mesmo que o nosso curso é um curso que pode ser de ponta no Brasil, porque nós temos disciplinas fantásticas que poucos cursos de artes visuais têm no Brasil. Então isso vem agregar valor a toda a comunidade acadêmica e a comunidade da região. Agora, Natália, que a gente viu assim a participação intensa dos funcionários da arte que ajudaram esses artistas, né, auxiliando também no conhecimento que eles têm com solda, com material pesado, né. Hoje, lá na empresa, o que os funcionários falam que foi o legado que esses artistas deixaram e que esse simpósio deixou lá? Então, a Anny falava dos 50 anos da Univale e a escolha justamente por a gente trazer essas obras pra cá é porque a gente quer que a universidade esteja próximo da gente e o simpósio, a Univale foi nossa parceira nesse evento e a nossa intenção é realmente dar um novo olhar pra pessoas, pra esses colaboradores que muitos deles estão há 10, 15 anos conosco trabalhando na solda, na montagem, num trabalho muito técnico e que num primeiro momento talvez existia uma forma sempre igual de ser feita pra eles. E o principal legado que eles comentam e a gente viu na prática, né, Anny, foi um novo olhar, um novo jeito de fazer e pela forma também deles verem como os artistas vivem, olham as coisas, criam. Então, o principal legado foi o que eles viram, que o nosso produto, apesar de ser padrão, ele também é uma obra de arte. E a contribuição que a gente deixa tem o traço, a marca de cada colaborador. Hoje a gente tem cerca de 400 colaboradores no grupo, também completamos esse ano 47 anos aí de história, então é uma história marcada pela história e pelo legado deixado por essas pessoas e eu penso que a principal contribuição foi a mudança nessas pessoas, na nossa equipe. Esse simpósio foi muito importante e a gente espera que seja o primeiro de muitos, porque realmente foi uma revolução, né, Anny, o período. É um incentivo até à produção, né, eles produzirem melhor também, como o funcionário aqui entrevistado falou. A gente tinha um outro olhar sobre esse material tão bruto, né, que pode ser transformado numa obra de arte. Sim, e que o belo também, que padrões de beleza que eles tinham até então. Então, a gente discute muito isso. A questão da qualidade é um termo, é um conceito que é muito conhecido no meio industrial. Então, eles passaram a ver a questão da qualidade de outra forma. Já faz um tempo que na Arcos a gente não tem apenas um inspetor que cuida da qualidade de todas as áreas e de todos os produtos. Eles são responsáveis pela qualidade do que eles mesmos estão produzindo. Então, isso só veio consolidar uma política, uma ideologia que a gente já vem empregando há bastante tempo no grupo. Luana, e você que é uma artista também, né, como é que nasce, né, essa inspiração deles, principalmente para trabalhar com material tão bruto assim, né? Uns têm ali a escultura que simboliza a cana de açúcar, né, outros simbolizam lá as questões ambientais também. Como é que nasce isso? Bom, Meri, eu acho que para o artista é tão vital a produção artística, né? A própria Feigelstrahler dizia que o homem cria não porque quer ou porque gosta, mas por necessidade. E é a necessidade de preservação da espécie até. Se a gente não cria, a gente morre na casca, né? Então, a criação, o momento de criação, ele se dá a todo momento. E é como qualquer outra área mesmo de conhecimento. Quanto mais a gente produz, mais a gente tem ideias. E para o artista, como eu falei, é tão vital isso que a partir do momento que ele começa a ter uma ideia, surgem outras e outras e outras. Mas, claro, ele tem que focar em uma produção só. Foi interessante tu falar nessa questão da obra da cana de açúcar, que é do Rodolfo Soria. Quando ele mostrou para a equipe o material que ele ia usar, né, o aço inoxidável, e quando ele começou a cortar esses canos de aço, ficou todo mundo apavorado, né? Porque é um material nobre. Os colaboradores veem aquele material, um aço inoxidável, um tubo que é caríssimo, é nobre. E ele cortando, e a própria questão da solda, né, Anny? A solda é um pouco mais bruta, enfim. É um trabalho que, para o padrão industrial, não era visto como ideal, né? Então, eles vieram também para quebrar vários paradigmas, né? E isso foi interessante, porque a Natália falou de abrir um pouco as possibilidades para os funcionários, para os técnicos, né, para que eles possam até inovar e criar na hora que dá algum problema com a solda, porque o controle de qualidade lá chega à perfeição, né? A gente viu isso, os testes feitos, e para eles, eu acho, para os técnicos, foi muito importante ver essa criação dos artistas e ver as possibilidades de transformação do material. É uma alquimia mesmo trabalhar com metal, né? E também não foi diferente para os artistas, porque o artista, ele está acostumado àquele momento de criação e ao produto final, mas quando eles perceberam essa qualidade toda, o controle de qualidade desses técnicos, isso também veio agregar, né, um pouco mais de qualidade à obra dele. Então, essa troca foi perfeita. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Natália e com a Anny a respeito do simpósio, a respeito da exposição, que vai abrir a partir do dia 15 de agosto, aqui no campus da Univale, em Itajaí. A comunidade vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouquinho aí do que foi feito lá na indústria Arx, em Balneário Pissarras, vai conhecer aqui no campus de Itajaí. É um instante só. Hoje já estamos no segundo bloco do Painel Univale. O nosso assunto hoje, para você que ligou o televisor agora, é sobre o simpósio internacional de esculturas que foi promovido no mês de março no Instituto Arx, em Balneário Pissarras, onde escultores aí do Brasil, da Argentina, puderam aí experimentar aí todas as formas e transformar o aço em obra de arte. Essas obras, parte dessas obras, vai estar em exposição aqui no campus da Univale, em Itajaí. A exposição que abre no dia 15 de agosto. Eu converso aqui no estúdio com a Natália Uriarte, assessora de comunicação da indústria Arx, e também com a Anne Fernandes, que foi curadora aí, que é curadora aí desse simpósio. Natália, o que a comunidade aqui, que frequenta o campus de Itajaí, vai poder conferir aí nessa exposição que abre aí no dia 15 de agosto, no campus aí da cidade? O que vocês trouxeram lá da indústria para expor aqui? Eu penso que a comunidade que não pôde nos visitar durante o simpósio vai ter a oportunidade de ver parte das obras e até de ver um pouquinho, através das fotos resultantes desse simpósio, o nosso potencial fabril, a alquimia, que a Anne fala tanto que é a transformação da matéria-prima de um aço que vem em bobina, em chapa e que ganha forma, e que é uma transformação que surpreende quem vê, né? Então vai poder acompanhar através das fotos, das obras resultantes que algumas virão, e também vão conhecer algumas obras dos artistas que estiveram conosco durante o simpósio. Então a gente vai ter obras do simpósio e obras desses artistas. Estivemos com 10 artistas durante o simpósio, entre eles argentinos, brasileiros e um uruguai, e a gente também convida o nosso escultor-organizador, que é o Jorge Schroeder, né? Ele também traz algumas obras para a exposição que vai estar aqui na Univalle. O Jorge tem uma carreira brilhante, né, Anne? Sim. Inclusive, você pode ver em blogs, né? A primeira individual do Jorge, nós que fizemos, a Univalle que fez, e a Natália trabalhava no Mix Cultural nessa época. É, eu era estagiária, né? E no Confraria da Arte, que era um programa na TV Univalle, né? E é muito legal ver essa evolução do artista, né? O Jorge tem hoje um reconhecimento nacional, ele tem obras, assim como Pita Camargo, no Museu de Esculturas, né? No Museu Brasileiro de Esculturas. Então, foi muito importante a presença dele no simpósio, e também, como no simpósio ele não estava produzindo, nós convidamos para que ele mostrasse as obras também, junto com esses artistas aqui na Univalle. Então, além de... nós não trouxemos todas as obras, até porque é caríssimo, né? Fazer tudo isso, transporte... São logística também, né? Elas são bastante pesadas. Logística para entrar na Univalle, são obras de dois metros e meio de aço, então, nós trouxemos algumas obras menores, mas dos mesmos artistas, e algumas obras também do simpósio. E aí, agregando a amostra, vem as obras do Jorge Schroeder também. É importante falar também que, além das obras do Jorge, a gente vai ter obras em pedra do Kiko Servi e do Pita Camargo. Os dois estiveram conosco, e foi uma experiência que não temos nem como descrever, né, Anny? Mas os dois trabalham principalmente com pedra e com outros materiais. Então, foi uma experiência nova para eles também trabalhar com aço, com alumínio, como foi o caso do Pita. Quem vai a Blumenau pode conferir um pouco da obra do Pita Camargo, sim, que nas praças da cidade tem, né? Em Gaspar também, é onde ele tem o ateliê dele em Gaspar, né? E ele recebe visitas de escolas do Brasil inteiro no ateliê. Ele tem uns projetos maravilhosos, um deles é cada mostra que ele faz, ele afunda uma escultura no mar, então ele está criando um museu no mar, né? Em alguns lugares, né? Ele vai estar mapeando isso. É muito interessante essa proposta. E falando até um pouquinho dele, quando nós recebemos a proposta, né, Anny? Lá na época do edital, nós nos surpreendemos e eu confesso, sim, que a equipe toda estava um pouco até tensa para saber como que seria esse trabalho, porque a questão do Pita tem a linguagem muito forte ainda da matéria-prima que ele trabalha. Então, fazer uma obra que ele se propôs a fazer em alumínio foi um grande desafio, não só para ele, mas para toda a nossa equipe. Então, teve com ele um dos nossos instrutores de solda durante os dez dias aí e foi um aprendizado tanto para ele quanto para a nossa equipe toda. Foi uma grande honra. Agora, a gente viu aqui na matéria, né, assim, a comunidade indo à indústria, né? Como é que foi essa abertura para a comunidade, assim, conhecer também a indústria, né, que faz parte aí do... é uma comunicação externa que a indústria faz, né, faz parte da comunidade, né? É, principalmente porque a gente fala de um produto que é enterrado, muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que que a Arcos faz, então nós fazemos tanques principalmente para postos de combustível, a maioria deles estão enterrados, né, e quem passa pela BR não tem ideia do que que tem lá dentro, do que que acontece essa transformação da matéria-prima. Então, durante o simpósio nós recebemos grupos de visitantes, escolas, crianças, mas a fábrica também esteve com o portão praticamente aberto para visitantes irem acompanhar, a produção, a transformação da matéria-prima, e a gente deixa aqui o convite para que as pessoas continuem nos visitando. O nosso acervo está lá e a gente quer que a comunidade realmente conheça e que a Arcos faça parte aí do roteiro cultural também do Estado. Pois é, essa é a intenção também, quer dizer, logisticamente as obras... é difícil as obras saírem tanto para outros lugares para fazer uma mostra itinerante, como está sendo feita aqui na Univale, mas as obras vão ficar lá no acervo, né, então vai se criar isso, um atrativo também para a Balneária Pissarra. Exatamente, hoje a gente tem outras unidades também, né, temos uma unidade no Pernambuco, então existe a intenção de quem sabe logo ir alguma das obras para lá também, mas a intenção é que algumas obras saiam pontualmente para alguma mostra, para algum parceiro nosso, mas que elas retornem e que realmente as pessoas nos visitem e fiquem bem à vontade para conhecer o resultado do simpósio. A ideia é que a gente tenha outras simpósios e eles vão ganhar proporção diferente, a gente fala que o próximo simpósio já vai ser muito diferente, a ideia é que seja para o mundo, então a gente já está trabalhando aí no projeto, no edital do próximo simpósio e o nosso acervo a gente quer que a comunidade também se sinta também dona um pouquinho desse trabalho que foi feito durante o simpósio. Agora, a Anny adotou todas as obras, né, Anny, mas tem alguma especial assim que você chamou a sua atenção, Anny? Bom... O seu olhar artístico sobre a obra? Cada obra é um mundo à parte, né, a gente acompanhou cada artista na sua produção e claro que todas as pessoas, mesmo os curadores, passam pelo gosto pessoal, né, tem algumas obras ali que eu realmente levaria para minha casa ou indicaria, né, para fazer parte de uma mostra internacional. E, mas, Almeri, antes de falar disso, é importante salientar também que a ideia de fazer esse simpósio, né, é uma ideia privilegiada, né, porque se os empresários soubessem o retorno, tivessem a consciência do retorno que é trabalhar com arte e cultura para a sua empresa, com certeza a gente teria um apoio bem maior às artes, né, e o seu Gilson, a empresa Arx, foi muito inteligente fazendo esse simpósio. O nome dela hoje não está ligada só a uma produção tecnológica, né, o mundo da Arx hoje está circulando no mundo inteiro. E é uma mídia espontânea, né, que dá resultado. É uma mídia espontânea e, inclusive, são ideias como essas, que aparentemente parecem uma loucura, que acabam mudando, né, o cotidiano das pessoas, fazendo a diferença até para produção, produção local, não só de arte, mas a produção desses profissionais, das famílias, que acabou envolvendo todo mundo, né, o pessoal que trabalha na Arx, acabava levando suas famílias para lá, as crianças ficaram encantadas com toda essa produção, né, viram de perto o que os pais fazem lá dentro e o que eles podem fazer além do que eles já faziam. Então, foi um trabalho belíssimo que realmente ainda rende frutos na mídia, né, e também rende frutos na educação, porque até hoje as escolas trabalham com esse foco. Muitas professoras que foram lá visitar ainda estão fazendo uma revisitação desses artistas, dessas obras e com isso acabam viajando pelo mundo, conhecendo outras possibilidades, né, viajando pelo mundo virtual. E quanto às obras, as obras dos nossos artistas brasileiros que estiveram lá, né, o Pita, o Kiko, são obras maravilhosas, né. Gosto muito da obra de Jorge, tanto que a gente fez a primeira exposição dele aqui. E a obra da Cana de Açúcar, que tu falasse, do Sória, é uma obra que emociona porque ela ela trabalha com o humano, né, com o trabalho do humano, né, a civilização daquele local aonde ele se inspirou para fazer aquela obra, que vivia especificamente da Cana de Açúcar. E ali ele criou um mundo à parte. É muito interessante, tanto o objeto estético que ele criou, quanto a história no entorno desse, dessa obra de arte. E essa obra vai estar aqui. Então, essa obra é uma das que vem para a Univalho. E a exposição vai até quando? 27 de setembro, né. Isso, vai acompanhar o Festival Cultural da Univalho. Porque a Arx faz aniversário em agosto e a Univalho em setembro. Então, nós acabamos decidindo, né, junto com a Univalho, na reunião que tivemos lá na reitoria, de que abriríamos então a exposição no mês de aniversário da Arx e deixaríamos até o mês de aniversário da Univalho. Inclusive, na sexta-feira, que é dia 15, é aniversário do nosso Instituto. A Arx também tem um Instituto focado na educação complementar e no desenvolvimento de pessoas, né. E esse ano já faz quatro anos que nós estamos com o Instituto. Então, é um mês de comemoração. Em setembro a gente também tem o Dia do Soldador, que é uma data muito especial para a empresa. Então, culminou nas comemorações de todos, né, da Universidade e também da própria empresa. Ok, tá todo mundo aí convidado. Queria agradecer a presença de vocês. Então, a partir do dia 15 de agosto, as obras já estão aqui, né, mas dia 15 vai ser a abertura. Tá todo mundo convidado. Abertura às 18h30 na Biblioteca Central Comunitária. Ok. Obrigado pela presença de vocês. Tá todo mundo convidado aí a conferir, né, esse primeiro, o resultado do primeiro simpósio, e aí que foi inédito aí no Brasil. Fai Narivado fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri